Conforme o projeto de lei, pessoas jurídicas de direito privado poderão comprar vacinas desde que os imunizantes sejam autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tenham no mínimo 50% de eficácia. O projeto também determina que as empresas para aplicar as vacinas deverão obedecer ao Plano Nacional de Imunização estabelecido pelo Ministério da Saúde e doar 50% das doses compradas para o Sistema Único de Saúde. O projeto de lei ainda precisa passar por segunda votação antes de ir à sanção do governador Carlos Moisés.